Anda pra longe, Lázaro, ele sozinho, contra o Buquita, ganhou o camisa 10, coloca na frente, tá dentro. Santa no ataque, Lázaro domina, com liberdade o camisa 10, bateu pro gol! Gol! Amplia a vantagem, Corrado. Jonathan, com o Lázaro, coloca na frente, limpou a marcação, chama pro X1, com camisa 21, coloca na frente, balança pra lá e pra cá, indo o Lázaro, chegou e hoje. Marciana perguntou aqui, classifica pra final os dois com a maior pontuação ou não, Marciana? Olha o Lázaro dentro da área, fitou mais uma vez! Liga de perna esquerda, rasgando, gira, defesa do Santa. Olha o Lázaro, brigou e ganhou mais uma! Limpa a jogada, bola pra ele, em profundidade, invadiu o ar, o camisa 10, pé direito, bateu! Gol! Gol do Santa! Head trick do Lázaro! Tira a defesa do Santa, Lázaro de novo, tenta brigar, briga e ganha mais uma! Contra a marcação, ele sozinho, coloca na frente, caiu! Pé de falta, avança normal, aí o Lázaro! Camisa 10, coloca na frente, velocidade, ele contra o Lima! Foi empurrado por trás! Do camisa 1 do Santa, tenta sair rápido, bola estricada pro Lázaro! O camisa 10 na velocidade, coloca na frente, ele gerou ele! Dominou, tá dentro da área, faz o passe atrás pro Matheus, de pé na canhota, bateu pro gol! Pegou errado na bola! Pesa! Bola cai do lado e fora, Diego faz o toque, a bola sobra na canhota, perigosa! Por cima do gol, na batida do... Tássio! Bola à frente com o Lázaro! Ele correu na cara do Cândido, driblou, bateu! Gol do Santa! Lázaro! Pode ser agora uma boa chegada da equipe do Santa Cruz, Lázaro! Santa Cruz tocando passes, Lázaro! É ele quem tá por ali, o camisa 10 da equipe, o Santa Cruz vai tentar fazer a passagem, boa jogada! Vai puxando ali pelo lado esquerdo, cruzamento dentro da área, chega! Lázaro! É ele quem tá com ela, vai pro canto, cruzamento dentro da área! A jogada ganha dentro da área, rolou no meio da área, a bola sobrou para o Lázaro! Com as mudanças, buscando uma melhoria no setor ofensivo, priorizando também suas linhas defensivas E o camisa 2, o lateral direito, o Júlio Gabriel, interessante porque ele não começou com os... Falando 3, 2, 3 minutos pra acabar os dois, realmente faz zero sentido isso se quiser ganhar Olha a equipe do Santa chegando... Tem algo que tava se complicando a situação do Náutico, mas até então estou trazendo tudo ou nada Falando 3, 2 minutos pra acabar os dois, realmente faz! Falando 3, 2 minutos pra acabar os dois! Falando 3, 2 minutos pra acabar os dois, realmente faz!